Olá pessoal, então agora nós vamos falar sobre o código de ética profissional. Vamos lá? O código de ética profissional da nossa profissão, ele é composto por 10 artigos. Então, fiquem atentos, por quê? Porque você precisa saber o código de ética da sua profissão. Leiam, tirem suas dúvidas, porque é de suma importância para que você consiga exercer a sua profissão de acordo com as normatizações, ok? Vamos lá então falar sobre o código de ética profissional, falar sobre os artigos do código de ética, para que você possa ir com a sua postila, verificar o que fala cada tópico e também entender como que funciona o código de ética da sua profissão. Então, o código primeiro do artigo, aqui do código de ética profissional, ele vem trazendo para a gente o conteúdo, determina a postura profissional de todos os corretores de imóveis, ele vem trazendo o objetivo geral, olhem só isso daqui. Depois, gente, nós temos aqui o artigo segundo. O artigo segundo do código, ele vem trazendo para a gente o quê? Os deveres do corretor de imóveis, o que nós precisamos atender com relação a essa resolução. Os deveres do corretor de imóveis, principalmente aqui, deixa-se claro que é o zelo do prestígio de sua classe. Nós precisamos, como corretores de imóveis, zelar pela nossa classe, nós precisamos respeitá-la, nós precisamos atender as normatizações para que juntos consigamos fazer um conselho, uma classe forte, uma classe que esteja de acordo com as normatizações, tenha prestígio perante a sociedade. Ok? Vamos aqui para o artigo terceiro, que vem falando para a gente, que cumpre aos corretores de imóveis. Vimos os objetivos, vimos os deveres, vimos aqui no artigo terceiro, que cumpre aos corretores de imóveis, aos profissionais inscritos na classe, tá? Com relação ao exercício da profissão, à classe, aos colegas. Olha só, nós precisamos aqui verificar o bem agir com os nossos colegas, com a nossa classe no todo. E aí, o artigo terceiro, ele vem trazendo para a gente que a gente precisa considerar a profissão como alto título de honra. Precisamos honrar nossa profissão. Como que nós faremos isso? Não praticando nem permitir que sejam praticados atos que comprometam a dignidade da nossa profissão. Além de tudo, relacionar-se com os colegas com respeito, solidariedade, harmonia para a nossa classe. Colocar-se a par da legislação vigente. Olha, isso é de suma importância. Difundi-la entre todos. Com isso, o artigo quarto, ele vem trazendo para a gente aqui as relações do corretor de imóveis com seus clientes. O artigo quinto, ele vem trazendo sobre a responsabilidade civil, sobre a responsabilidade penal, que o corretor de imóveis pode sim sofrer com os atos causados por imperícia, por negligência, ou por infrações éticas. Atentem-se a isso. O artigo sexto vem explicitar aqui as condutas consideradas impróprias para o corretor de imóveis, sendo as vedadas. O artigo sétimo, nós temos aqui a apuração das faltas que cometer o corretor de imóveis contra o código de ética profissional. Então, vejamos então. E também no artigo oitavo, ele vem trazendo aqui a transgressão ética grave. Portanto, pessoal, o código de ética profissional é de suma importância. Ele tem dez artigos e ele se encerra aqui com o artigo nono que vem trazendo para a gente que as regras deste código obrigam aos profissionais inscritos nos conselhos regionais. E as diretorias dos conselhos federal e regional promoverão a ampla divulgação deste código. Espero que você tenha compreendido que o código de ética profissional é de suma importância e de relevância ímpar para o nosso estudo e para a nossa profissão.